Música Acabou nele o Rumble e Morgana, perdeu mano, acabou minha puladão Perdeu mano, impossível de ganhar desse boneco, impossível, impossível de ganhar de Vlad Vlad é o herói mais forte do jogo Let's go Suck my fucking Pippi, suck my dick Meu top já morreu Na verdade ele matou E saiu vivo, ainda beitou o flash do zack Ele vai matar o cara ali também, meu deus do céu Que cara bom demais My bad aí cara, que vocês tomaram todos os ganks possíveis Bem, não dá pra fazer nada aqui família Acabou o jogo Meu top tomou outro gank Cara, o cara só ganka Só que todas as lanes tomam gank Todas as lanes tomam todos os ganks O cara vem mid, mata o mid Aí ele desce, vem no bot, mata o bot Aí ele vai no top, mata o top E aí ele vai no top E aí ele vai no top E aí ele vai no top Mano, eu vou deixar aqui pra ninguém pingar minha pica aí seus otários E aí ele vai no top E aí ele vai no top É por isso que eu sempre vou no Vlad, mano. Esse herói não morre, velho. Nunca perde lane, tá ligado? Tipo, sei lá, acho que todo mundo que joga nesse elo aqui tem uma lepra pra jogar contra Vlad, que não tem explicação, velho. Vlad não era muito forte assim na lane, não, velho. Pelo menos não os que eu jogo contra. Brinca muito. Tipo assim, mano, não dá pra eu farmar os campos da minha jungle, tá ligado? Tipo, eu olho e tá o bot sendo espancado. Aí eu olho e tá meu mid passando uma fome. Tipo, mano, eu literalmente não posso parar de arrancar um segundo. E há quem diga que o cara não é o maior do mundo inteiro ainda. Pelo amor de Deus. Olha eu jogando esse jogo aqui, mano. Ah, porque o Zeke, o cara é muito bom. Ele gankou todas as lanes horríveis que não paravam de tomar ganks no level 3 ao level 6. Sem farmar um campo da jungle. E agora ele está dois levels atrás. Urpa, durpa. Vai ajudar o cara, não? Mano, o Zeke não morreu, velho. Jesus Cristo, cara. Vlad matou a nossa AD. Surreal. Vlad nunca fica atrás. Por isso que tem que banir, mano. Nunca fica atrás. O herói tem uma das piores lanes no início. Está jogando contra um boneco AD. E, mano, esse cara consegue, sei lá, só fazer isso aí. Todo jogo com o boneco. Está em choque pra caralho. Isso assim. O cara não conseguiu nem tá, mano. Brincar muito. A diferença das nossas solo lanes aqui, para os caras não tem nem, mano, chegar a ser desumano o bagulho, velho. Mas vamos de next aí, cara, por favor. Olha o tamanho disso, Vlad. Mano, não dá pra ganhar de Vlad, cara. Não dá pra ganhar de Vlad. Eu falo pra vocês, Vlad é o herói impossível de ganhar no Brasil, velho. É impossível. Da onde veio o Vlad? Cara, o Vlad, tipo assim, por que eu falo que o Vlad é o herói mais forte do jogo? Porque todo jogo no BR, não existe game clean, né? Então se o Vlad farmar, chegar a um ponto onde ele farma, acabou o jogo. Só que ninguém ganha lane de Vlad. Cara, não é nem por causa disso. Tá vivendo o game. Tô jogando na força do ódio. Eu não aguento mais perder. Essa é a truque. Não é tipo, meu Deus, estou jogando bem. É que eu não aguento mais perder. Aí eu tô tentando, mano, desempenhar o maior 1v9 da história do Brasil. Ó o Zeke ali. E ninguém joga. E Edson Monodiana, eu apoio. A Diana é muito fácil de jogar, né, mano? Só sai. Sai, sai, sai. Não leve Henrique, porque ele vai Henrique contra Vlad. Daqui a pouco ele tá com oito itens. Level 26. Ganha o jogo solo. Mano, sempre assim, velho. Toda vez que eu jogo contra Vlad, você pega o Enribe. Nego começa a fazer umas merda fora do normal. Vai ver o cara tá level 27. Ganhando o jogo solo. Uma team fight com ele de flash. Quando ele tá com 70 itens, acabou o jogo. Calmou, família. Que que é isso? Falou? Não, eu não consegui dar o bagulho. Nossa, se eu tivesse conseguido dar, a galera era history in the making, família. Esses ônibus foram rindo, tá? Foda-se, lá dentro os caras tá muito. Acabou o jogo. Horríveis. Carreguei muito. Sou bom demais. Deus me livre. Foda-se, lá dentro os caras.